Um caminhão caiu na canaleta da BR-277 na manhã de hoje em Cascavel. O condutor do veículo, para evitar o acidente, jogou o carro para fora da pista. A rodovia ficou parcialmente interditada e uma equipe da PRF fez a sinalização até a retirada, portanto, do caminhão. Pois é, Fer, e a Polícia Militar do Paraná lançou ontem a operação 10 de agosto. É uma operação que intensifica o patrulhamento em todo o Paraná para reprimir crimes e fortalecer o policiamento preventivo de proximidade. Em Cascavel, os policiais militares se concentraram em frente à Catedral Nossa Senhora Aparecida, no centro da cidade. A operação 10 de agosto é uma das principais ações em alusão aos 169 anos da Polícia Militar. A operação tem como objetivo intensificar o policiamento em todo o Estado. Aqui em Cascavel, nós vamos desenvolvê-los nos 18 municípios que acompanham o 6º Batalhão, aqui na região de Cascavel. Aqui especificamente nós temos grupos da ROCAM, o Choque, Rotam, Trânsito, policiais também da SFEP que estão aqui no estágio operacional, policiais do Batalhão Ambiental, com a conjunção de esforços para que a gente consiga passar para a população, desmai um policiamento de presença, passar para a população mais segurança, mais sensação de segurança, vamos dar cumprimento a mandados, eventuais abordagens, pessoas que estiverem comandadas serão cumpridos, apreensão de armas, drogas, enfim, um combate geral à ilegalidade. As ações de policiamento envolvem diversas modalidades, como o uso de viaturas, motos, módulos móveis e até aeronaves com cada unidade atuando em sua área específica.